Após a premiação da Bola de Ouro ter sido cancelada por conta desse problema que estamos enfrentando, todos os olhos se votaram para a premiação no FIFA The Best. Apenas os melhores do mundo são selecionados para concorrer a esse prêmio. De 2009 a 2015, a FIFA e a France Football premiavam juntos os melhores jogadores do planeta. Porém, em 2016, a FIFA decidiu premiar o melhor jogador da temporada com o prêmio The Best. Alguns dias antes da premiação, é anunciado os finalistas que concorrem ao prêmio. Existiam diversos candidatos e boa parte do público que esperavam Neymar entre eles, por conta do seu desempenho que levou o time do PSG à primeira final de Liga dos Campeões na história do clube. Mas o jogador brasileiro ficou fora do top 3, e quem está na lista é o Lewandowski, que ganhou todos os títulos que disputou com o Bar de Munique, o Cristiano Ronaldo, que foi campeão do Campeonato Italiano com a Juventus, e até mesmo o Messi, que não ganhou nada e ainda viu seu time perder a semifinal da Champions League por 8x2. O Neymar aparentemente ficou bolado e até postou algumas frases nas redes sociais, e olha só a cara dele no treino depois da votação, quando descobriu que não estava entre os finalistas. Mas antes de começarmos esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Agora que você deixou seu like e se inscreveu no canal, confira comigo. Neymar perdeu a linha com a Fisto. Está chegando o dia que o Mundo da Bola estava esperando. O dia que iremos descobrir o melhor jogador do mundo. Boa parte das pessoas começaram a discutir para saber quem é o melhor jogador da temporada. Tem gente até saindo na mão por aí. Os números de gols, assistências e o desempenho por completo do jogador na temporada é analisado para colocá-lo entre os três melhores do mundo. Neymar e Mbappé tiveram um papel fundamental para elevar o time do PSG até a final inédita da Champions League. O Ney fez boas atuações na temporada e era o jogador brasileiro com mais indicações ao prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Um total de oito vezes. Ele é o melhor jogador brasileiro da atualidade. Mas, dessa vez, ficou fora do top 3 dos melhores do mundo. O período utilizado pela FIFA para determinar quem será o melhor do mundo é entre os meses agosto de 2019 e agosto de 2020. Nessa data, Neymar jogou 27 partidas, fez 19 gols, deu 12 assistências e conquistou 4 títulos. O campeonato francês, a Copa da França, a taça da Liga Francesa, a Supercopa da França, além de ter sido vice-campeão da Champions League. E o PSG nunca havia ido para a final da competição. Isso porque o Neymar teve algumas lesões que o afastaram de diversos jogos na temporada. O Neymar participou de poucos jogos. Ele estava voltando ao ritmo de jogo por conta da sua lesão. E mesmo assim, trouxe bons resultados para o time do PSG. Boa parte dos fãs de futebol discordaram do top 3 da FIFA. E disseram que isso era uma injustiça com o jogador brasileiro. Porque o Messi e o Cristiano Ronaldo não mereciam estar entre os finalistas. Alguns fãs e portais esportivos comentaram. Mesmo quando pararem de jogar, Cristiano Ronaldo e Messi estarão no top 3 do Tebeste. Neymar não estar entre os 6 finalistas do Tebeste é sacanagem demais. Enfim, a FIFA tem seus preferidos. Como eu vejo, como a FIFA vê. E até mesmo o Neymar ironizou ter ficado de fora da lista. E falou o seguinte nas redes sociais. Já que no tênis não deu certo, partiu o basquete. Já desisti do basquete. Virei gamer. E a última foto que ele postou, estava com a legenda, é sério. Depois da FIFA revelar o top 3 finalistas ao prêmio de melhor do mundo. O Neymar apareceu ao treino do parecer germã com uma cara bem triste. Suas expressões eram bem diferentes do que nos dias anteriores à votação. Em que ele estava bem alegre, sorridente e até fazia algumas brincadeiras. Ooooooooh, meu filho! Alô, mozão? Me liga, mozão. Muitos jornalistas e comentaristas esportivos dizem que Cristiano Ronaldo e Messi só estão entre os finalistas por conta das coisas que fizeram no passado. Só estão no top 3 pelo nome e pelo status. Porque não fizeram uma temporada digna de serem finalistas. Apesar dos números, as atuações em campo não foram boas. E boa parte do público também concorda com eles. No top 3, temos Cristiano Ronaldo com 46 jogos, 37 gols, 7 assistências e 1 título. Robert Lewandowski com 47 jogos, 55 gols e 14 assistências. Além de ter conquistado 5 títulos, o cara ganhou tudo. Todas as competições que o time do Bar de Munique participou, o time foi campeão. Foi um ano simplesmente histórico para o clube. E além dos dois jogadores, o argentino Lionel Messi também ficou entre os finalistas com 44 partidas, 31 gols e 27 assistências. Mas o Messi foi o único que não conquistou nenhum título. O Mbappé, que jogou ao lado de Neymar no PSG, jogou 37 partidas, marcou 30 gols e deu 19 assistências. Além dos 4 títulos com o Paris Saint-Germain. O Kevin De Bruyne, que muitas pessoas pensam que deveria estar entre os finalistas, jogou 48 partidas, marcou 16 gols e deu 23 assistências, além de conquistar um título. Mbappé e De Bruyne ficaram de fora do top 3. E ninguém acreditou que o jogador do Manchester City não foi selecionado para ficar entre os 3 melhores jogadores do mundo. Porque apesar dos números, seu desempenho em campo foi incrível. Mas, dessa vez, não deu para o Neymar. Ele realmente sonha em ser campeão de uma Copa do Mundo e de ganhar o prêmio de melhor do mundo. Ele já concorreu outras vezes ao prêmio e até já foi finalista ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. Em 2015, ano que conquistou a sua primeira Liga dos Campeões, quando ainda jogava pelo Barcelona, ele concorreu contra os dois, mas o Neymar ficou em terceiro. Em 2017, ano que saiu do Barcelona, Neymar concorreu novamente contra o Argentino. Português, mas acabou não vencendo novamente. Em 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio T-Best. Já em 2018, ano de Copa do Mundo, foi o Luka Modric. Muitas pessoas dizem que não sabem como irão explicar para seus filhos que Neymar não foi o melhor do mundo, mas o Modric já. Em seguida, no ano de 2019, o Lionel Messi conquistou o prêmio T-Best. O vencedor e melhor jogador do mundo pela FIFA será anunciado em uma cerimônia virtual dessa vez. Muitos fãs do Neymar estão bravos com a escolha dos finalistas ao prêmio. Porém, analisando os números de todos os jogadores que estão no top 3, quem você acha que será o melhor jogador do mundo na temporada 2019-2020? O polonês Robert Lewandowski? O argentino Lionel Messi? Ou o português Cristiano Ronaldo? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques e estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.